Vambora galera, tamo de volta aqui no Far Cry 444 Não mentira, é o New Down mesmo E aí irmão, beleza? Dizem os boatos que ele teve um fim trágico Mas talvez dê pra recuperar suprimentos Não sei de nada E aí doguinho, como é que tá? Ah, bom garoto, bom garoto E aí piá, e aí? Acabei na régua Mini desgraçado cão Fica de pega-pega, ir pescar e nadar no rio Algum dia Quando os salteadores forem embora Mas acho que eles nunca vão embora Vambora, só preciso de um veículo agora Será que isso aqui serve, mano? Vai, ajuda a menina que ela tá ruim Tá brapa? Olha o que eu achei aqui Ó, ó São deliciosos, mano Então vamos pegar pra nóis, vamos pegar pra nóis Tá aí ó, pode comer agora, hein Ih, me atacaram aqui Da onde? Mano, que me atacou aqui, véi Ih, tem alguém mal aqui, ó Ó, ó, vai ter que ajudar eles, né, será? Ih, é salteador Beleza, beleza Eu quero a moto, eu quero a moto Vou ajudar nada, meu irmão Eu quero a moto Mas é assim, né É assim que nós jogamos Legal Acelera Ih, encrenca, encrenca, encrenca Cachorro Uhul Eu, passa mal Eu tô passando mal, tô passando mal Socorro Braba, hein Véi, que isso Essa mulher é muito braba Aí, ô Obrigado Preciso mudar de lugar Mas venha assim Igualito Ué, tu tá louca Cachaça Foda-se Eita porra É meu Ai, caralho Ih Que? Headshot, HS lindo É meu, é meu, é meu, é meu, é meu É peixe Não sabia Ih, ô Fala, rapaziada, que deu aí? Você que tem as nove vidas, né? Sim Eu o quê? Ih, vamos desentupir o bacilzão, ó Ó, ó, ó Soltou o barro aí, ó Pra soltar o barro Caravão, na bunda Como é que ele ficou? Aí, eita, rapaz, ó Meteu o oco Do seu rabo Meteu o oco Não temos muito Mas temos que aproveitar ao máximo Filosofando aí a mulher Já vai? Foda Ih, tem uma caravana aqui, ó Dei, 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 dei Homem das cavernas, ó Ih, deu treta, deu treta Mata Onde? Burra de pipocôme Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Quer ver uma onça no meio da mata? Tá grosso Esturrar Ué, pô, é amiga, é amiga? É amiga? Mano, ela não morre não Vá merda Olha lá em cima, olha lá em cima Ó bichão Pele, carne Não, só carne Cagado de fome Parado, parado, parado Vão na cabeça Meus pêsames Por todos que você perdeu o trem Você já pode parar Não Ih, chegou o veloz furiado Só pra deixar eles atiçados Ih, ó Os merda dos saltadores, ó Os saltadores Ih, ele parou Ele parou Ele parou Brau Bicho, Maria Mas, ó, ó Ih, ficou Brau comigo, agora é Hum, meu Deus Ai Olé Ai Ai, não, não Vai, vai Deixa eu ver aí no moleque Pega não, pega não Ai, ai, meu Não me tira de tempo, bicho Moleque Ih, meu Deus do céu Morreu Mano, eu só digo uma coisa pra vocês Cara, esse jogo, ele não é normal não Cara, não é normal não, não, não Cara, que isso É maluco, é? Ih, ô, ô, ô Pera aí, não Pera aí Cara, eu quero dirigir, mano Por isso Eu tô dizendo, cara Esse jogo, ele não é normal Mano Dirijo Filha da mãe Ai, não, 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 não Bulldog Vai morrer também Tu, tu não é amigo Mata? Ih, urson brabo de novo não Quer cagão? Ah, de novo não, filha da mãe Pega aqui, pega Matela Mano do céu, fi, ó Ih, meu Deus Ih, fumaram um bagunha Ih, atira na frente do homem Ele também Passa na frente de mim Vai, pega eles, pega eles Vai, time Vambora, vambora Cadê o homem? Joêêêê Fuzão Ih, quem tá atiando? Meu bagunha aqui, rapaz Já Ah, é, é, é Então, ah, tá Entendi Errou Ele, ô, homem das cavernas, meu Ó, ele tem um pau Agora Mula Atira, porra, não carrega Desgraçado do cão, mãe Olha, olha Nessa tática dele, velho Ah Mata, carmina Rai, braba Quem é idiota aí, velho? Caralho, esse jogo é muito doido, velho As vezes não O que que tá batendo aí? Essa peça aqui que você queria? Ih, briga, briga, briga Meu Deus, o jogo tá aqui É briga de cachorro, velho Cadê o cachorrada? Ih, olha Ali, ó Ih, aqui é treta, aqui é treta Bora Oh Toma um tirinho Que horror, louco, velho Errou Errou Mulher feia Atira, desgraça Tomou no bucho, mano No bucho Olha isso, mano O cara vai fazer um Uma viagem no tempo aqui, velho Nada a ver Nossa, velho Uhul Olha, eu não matei ele Mas eu gostei do tiro, tá? Aí eu vou ou eu não vou? Bora, coragem É da choque Ai, ai Caixa Atraveça na faixa Diabo Eu Saco Ih, olá, 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 ó Ih, vem 35, hein Cagão Seu cagão Até um outro dia Se tem fumaça Tem treta Nya Ó, os caras vão ficar dentro do carro Double kill Toma Ó, aqui Sniper 85 Ah, fala sério Você ficou assim, velho Vai morrer Ui, corre Não Eu quero essa bazuca aí Eu quero essa bazuca aí Nossa, velho Ih, agora o negócio vai cantar aqui Quem é o cuzão? Quem é o cuzão que tá com bazuca? Nossa Ah, tem uns cuzão aqui, ó, velho, ó Ah, sobe não, cuzão Sai fora Ei, seu cuzão Toma Ô, louco, meu A mulher tá lá, ó Braba Os caras até tem um bar aqui, velho, ó Sobe não Ai, ó, eu Cês fui eu, ó Cês fui eu, ó Aponta isso pra outro lugar, idiota E o na essa Me chamou do quê? Eu tô contigo nessa Ah, então tá bom Demência Ih, peraí, peraí, peraí Não mexe no meu ferro velho não, cuzão Aqui é meu lugar Falei pra você agora, mano Jesus Eu não tenho paciência pra essa bobagem Mas vai onde, mulher? Vai correr até na montanha, é? Ah, pegou outro Como é que eu atiro? Joguei no outro, ó Ih Brabo Recarrega, filha da puta Enfim Ah, moleque, olha ali Botei fogo Tiabo, velho, olha ali Toquei molotov Vai encender a floresta inteira ali, mano Chama o Ibama É? Ah, chão Oh, que foi, cara? Ih, não promessa assim não, filho Ei, ô Dá de pau Quebrei meu pau, velho Porra Aaaaaaah Caiu igual batata E morreu Ih, ih, ih Aaaaaaah Meu Puta merda, mano Muito forte Vem, vem Rolê 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 Ih, pegou, 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 pegou Meu Deus, mano Vou morrer aqui, bicho Ah, rarcozão Ih, vai pegar o outro lá, ó Rolê Ai, cara Rolê 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 Rolê